Um, dois, saudações a todos vocês do canal do Conde, aqui do YouTube, estamos entrando mais uma vez ao vivo para mais uma entrevista hoje, sexta-feira, tradição, conversando com Rogério Itablian, nosso querido analista de conjuntura, que faz as suas lives todos os dias, nós vamos conversar sobre isso, talvez o microfone do Anitta esteja um pouco baixo hoje, mas dá para ouvir. Anitta Itablian, tudo bem com você, meu querido, como vai? Boa tarde, Conde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, é sempre um prazer falar com você, mais uma vez aqui, para a gente bater um papo sobre a conjuntura do Brasil e do mundo. Anitta Itablian, eu quero falar para o pessoal que acompanha a gente aqui, a gente se encontra toda sexta-feira, e aí a gente faz um pouco do resumo da semana, a gente faz um balanço de tudo que está acontecendo, o noticiário do dia, que está aí galvanizante, quente, acho que de ontem para hoje nós tivemos uma mudança muito forte, não só no cenário do governo, do Planalto, do Legislativo e também da sociedade brasileira. Nós vimos estudantes aí se mobilizando, e o Bolsonaro já está chamando isso de tsunami. Anitta Itablian, como é que você vê esse movimento? Quer dizer, foi dado um recado, o anúncio do corte, o anúncio do bloqueio foi muito mal feito, o Weintraub é bastante incompetente, dá um pouco até de vergonha de ver o Weintraub se manifestar, e aí desencadeou um processo no país, nas universidades, com os estudantes, com os professores, com a comunidade acadêmica, e eu quero que você dê o seu parecer sobre esse momento aí, o que você está sentindo? Eu acredito que a questão da educação é uma questão muito sensível, que acaba de alguma forma atingindo todos os setores da sociedade, pais, alunos, professores, todos aqueles que têm algum tipo de relação direta, porém também é um tema que sensibiliza as pessoas de um modo geral. Eu acredito que isso, mas todo o contexto de ataque ao legado do marco civilizatório, legacy, meio ambiente, segurança pública, como as ações do Witzel lá no Rio de Janeiro, que eu acho que ficaram muito carregadas de tintas em relação, inclusive, a tiros por novos condições contra uma cabana, isso passou na Rede Globo, essa cabana estava a priori ocupada por evangélicos, mas poderia estar ocupada por crianças, por idosos, por famílias, então, de um modo geral, um ataque ao marco do legado da civilização, e a educação é um dos temas que é mais sensível para as pessoas de um modo geral, atinge alunos, atinge pais, atinge professores e toda a sociedade civil brasileira. Eu acho que, nesse momento, efetivamente, mais do que nossa vontade política, a sociedade brasileira percebe que está sendo atacada com relação às suas conquistas anteriores dos governos, não só dos governos nacionais, como dos governos ditos democráticos que nós tivemos a partir da Nova República em 1985. O legado do marco civilizatório está sob ataque. Eu acredito que esse tsunami a que ele se refere vai ser efetivamente maior do que ele imagina, no dia 15, com pais, alunos, professores na sociedade civil, petroleiros aderindo, e eu sinto nas redes sociais, inclusive nas lives, as pessoas comentarem que têm muita vontade de participarem, de estarem nas ruas, e a participação das pessoas nesse momento é muito importante, porque acho que, nesse momento, mais do que qualquer coisa, nós precisamos demonstrar que nós, como sociedade, não queremos retroagir três ou quatro séculos para períodos catacúmbicos, para períodos inquisitórios, para períodos de ataques graves ao legado do marco da civilização. Acredito que o ataque à educação tenha sido um tiro no pé do governo Bolsonaro. Eu concordo com você, Rogério Netablian, acho que a gente está vivendo realmente o começo, o começo do fim desse governo, que, enfim, ele conseguiu irritar até a base supostamente de apoio parlamentar que ele montou do PSL, porque tem gente ali dizendo que já querendo o impeachment do Bolsonaro dentro da base dele. Quer dizer, é uma situação inusitada, no mínimo, né? Eu tenho acompanhado todos os dias, né? O Rodrigo Maia, por exemplo, imprimiu mais uma derrota para o governo não poder fazer a sua reestruturação governamental. Não sei se você acompanhou isso aí, mas o Rodrigo Maia tirou da pauta a MP870, que diminuía o número de ministérios, enfim, que tinha até questões relativas à transferência de COAF, de desenvolvimento econômico, que saiu da alçada também do Paulo Guedes. Teve todo um troca-troca ali de posições que o governo tentou impor, mas o Legislativo não aceitou, porque o governo esquece que o Legislativo tem que apoiar, tem que aprovar as medidas que ele vai tomando. Deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas. Rogério, Emanuele Lins, boa tarde, saudações de Pernambuco. Manda um abraço para o Rogério. A live dele ontem foi ótima. O que seria de nós sem vocês? Beijo para você, Emanuele Lins. O que você falou na live de ontem, Rogério? Nós estivemos ontem na live com a Daniela Araújo, do Rio Grande do Sul, que também tem um canal no YouTube, que também faz algumas inserções na TV 247. E nós conversamos sobre educação, nós conversamos sobre uma série de questões relativas, inclusive a importância da apropriação do movimento do dia 15, no que tange à questão da liberdade do ex-presidente Lula, porque esse tema central, ele está vinculado à questão da soberania nacional e à questão do ataque às garantias em direitos individuais, na medida em que, se eles conseguiram prender um ex-presidente da República sem crimes, sem provas, em tempo sério e atropelando todas as garantias da Constituição, dos códigos penal e de processo penal, a população brasileira como um todo está absolutamente, estaria absolutamente à mercê de um Estado de exceção. Então, nesse momento, nós conclamamos as pessoas, independente de simpatia ou não pelo ex-presidente Lula, independente de posição político-ideológica, a que também levem para a manifestação do dia 15 a demanda pela liberdade do ex-presidente Lula. Esse foi o tema central que nós adotamos ontem no nosso papo. Foi um papo legal, que durou aproximadamente uma hora. E a Daniela teve oportunidade também de falar sobre esportes na educação, no ensino fundamental também, que é uma coisa que acabou ficando em segundo plano, em função das manifestações serem majoritariamente dos universitários, mas é muito importante também que nós possamos levar para as pessoas, que venha a bailar esse tema, que nós possamos levar esse tema para as pessoas. Foi uma live muito interessante, foi uma live muito bacana. Muito bacana. Eu quero dizer aqui que eu estou perguntando o que você disse, eu não acompanhei, porque nesse horário, agora que você faz a live, eu estou fazendo a edição do site da Home do Brasil 247. Agora eu estou fazendo a edição noturna lá, então eu não consigo acompanhar sempre as coisas que você disse que é tão importante. Por isso que a gente se encontra aqui também, né? Rogério Itabuliano. Assim, é uma maneira de, enfim, de eu ter você, da gente se ter um pouco para dividir as impressões, porque nós labutamos muito com as nossas lives, mutuamente. Eu quero continuar lendo aqui, porque eu só li o da Emanuele, Daniela da Rocha Vieira, saudações. Vai rolar em Itabuliano? Vai rolar, está rolando em Itabuliano aqui. Cristiane de Assis Macedo. Oi, meninos. Oi, menina. Tudo bem? Beijo para vocês. Selma Lopes. Muitos coraçõezinhos aqui para a gente. Boa tarde. Vem para Paraty, onde hoje tem Zeca Baleiro. Ana Carla Marques está tendo um festival de jazz e blues lá em Paraty. sensacional. Carolina Rodrigues, quero saudar todos vocês. Chacal Siqueira dizendo, Bolsonaro está mandando seus blogueiros denunciar pedido de impeachment dele, feito por Fernando Pizerra, líder do governo do Senado. Acho que isso é fake news. Acho não. Isso é fake news, né? Deixa eu ver aqui mais comentários. Fora Bozo, fora Milicos, fora Moro. Vamos falar do Moro um pouquinho? O Moro perdeu o Coaf. Aí a gente entra um pouco naquela psicologia do Moro, né? Que o Moro, ele é muito engraçado, né, Rogério? Ele tem uma, ele tem muita dificuldade. Ele diz assim, não, eu não quero a FUNAI, como é que é? Eu não tenho interesse de ficar com a FUNAI. Ele diz isso. Quer dizer, como é que é essa história? E aí, e a Veja, acho que está lançando hoje na home da sua, no seu site, né? Que o Moro só não pediu demissão porque ele não tem para onde ir. Como é que você vê a situação do Moro? Bom, o Moro, na minha opinião, ele foi utilizado por esse condomínio do golpe que levou ao impeachment da presidenta Dilma e o afastamento do cenário político do ex-presidente Lula nas eleições do ano passado. O ex-presidente Lula, como a gente sabe, ele foi condenado em tempo recorde, de forma célere, sem crime, sem provas, numa prisão absolutamente inconstitucional. E o artífice político dessa prisão foi o Moro, acompanhado dos procuradores da República Messiânica de Curitiba, da Lava Jato, por parte, principalmente por parte do seu Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol, ele não teve coragem de olhar nos olhos do ex-presidente Lula. É importante, Conde, que nós lembremos as pessoas que, em todas as audiências nas quais ele poderia estar presente pelo Ministério Público Federal, ele não esteve, porque ele não teve coragem de olhar nos olhos do ex-presidente Lula, a partir do momento que promoveu aquela balbúrdia, aquela aberração de apresentação daquele PowerPoint. Aquela apresentação do PowerPoint, nós hoje temos uma dimensão um pouco maior do que foi aquilo, do que aquilo representou, como foi repercutido. Não só as televisões a cabo, não só as televisões especializadas na difusão de notícias, como as redes de televisão abertas, interromperam suas programações, algumas delas, inclusive a Rede Globo, para transmitir aquele absurdo do PowerPoint. Nós tivemos por parte do Moro a quebra da regra de ouro, como o Becaria ensinava, a questão do juiz que tem lado, do juiz que é polícia, do juiz que é Ministério Público, isso torna o direito absolutamente de fancaria, é um direito que acaba tendo uma conotação absolutamente pro forma, em detrimento do devido processo legal do Estado Democrático de Direito. A ambição do Moro, pessoalmente, concordando, corroborando com a sua tese da falta de expressão pessoal dele, da falta de conhecimento, da falta de intuição, da falta de capacidade de empatia, inclusive com o próprio condomínio do golpe, que é bastante heterogêneo, o condomínio do golpe é bastante heterogêneo. Então, ele contempla uma série de atores nacionais e internacionais, muitos deles ocultos, e isso não é teoria da conspiração, cada dia fica mais claro o quão não é teoria da conspiração. E o Sérgio Moro, ele tem muita dificuldade, ele tem muita dificuldade de se ambientar no cenário político, porque o cenário político é um cenário de tensão permanente, é um cenário onde sempre nós temos que reajustar os nossos nervos, o nosso coração, o nosso cérebro, a nossa capacidade de ceder, a nossa capacidade de entender as contrariedades, porque a tensão política é isso, a tensão política nós convivemos com contrariedade para buscar um modelo de convergência. O Moro parece incapaz de ser, no cenário político, alguém que sobreviva a longo prazo. Em relação a essa declaração dele, que não teria interesse em ficar com a Funai, fica muito claro, a partir desse compromisso e a partir de todos os outros indicativos, inclusive da expressão do interesse dele de ficar com o Coá, que a priori foi rechaçado numa comissão, mas ainda precisa ser levado ao plenário e ainda precisa ser corroborado, chancelado pelo plenário. Mas fica claro que o interesse dele, o interesse dos que o colocaram nessa posição, era fazê-lo de Filinto Miller, do primeiro governo Vargas, de chefe da polícia política, na verdade. Na verdade, comandante da polícia política com o intuito de inibir qualquer tipo de manifestação de oposição. E aí eu vejo uma interface com a questão da prisão do Lula, independente do fato de tê-lo alijado da possibilidade de ser presidente da República, que esse é o dado principal, mas também tem um dado de exemplo em relação a qualquer tipo de insurgência, de rebeldia, de revolta saudável no ambiente institucional. Porque as pessoas podem pensar, e eu vejo muita gente na esquerda que talvez esteja carregando esse medo de forma inconsciente. Se o ex-presidente Lula foi preso, condenado e ficou incomunicado por um ano, por mais de um ano, alguém que não tenha uma expressão política deste tamanho, que em relação ao cenário político brasileiro da República é inigualável, como pode se sentir à vontade para atacar o sistema? Então a figura do Moro ali tem esse dado psicológico, tem o dado de dizer, olha, Moro, aquele que condenou Lula e ou alijou do processo, ou encarcerou, ou sequestrou, é o mesmo que pode eventualmente, com o coaf na mão e com o aparato da Polícia Federal, superministro, Conde, superministro, assim ele foi nomeado. Quem ousaria se colocar contra o sujeito? Mas ele me parece com pouca capacidade, com pouca habilidade de se manter no processo político ao longo prazo. Acho muito interessante o que você está falando, Rogério, porque me parece que é uma característica, é um traço do governo todo. O Bolsonaro é um pouco parecido com o Moro, não tem traquejo, não sabe assimilar golpes, assimilar golpes desses do cotidiano, né? É aceitar crítica, ter humildade, porque a vocação política, da política, digamos, ipsis literis, quer dizer, uma política que você conquista espaço através de méritos do seu discurso, do seu projeto, que não é o caso deles, evidentemente, porque é um projeto meio obscuro, eles não têm capacidade de assimilar críticas e de rebater de maneira qualificada, isso para produzir um debate, até porque a produção de um debate público para esse grupo vai fazer com que eles definhem mais rapidamente, porque eles não têm qualidade para produzir o debate público. Eu ia até dizer o seguinte para você, enquanto estava falando, eu lembrei do Paulo Guedes. O Paulo Guedes também tem dificuldade de viver essa política, mas ele é muito melhor do que o Moro, ele aguenta seis horas, ele até falou, né? Depois das seis horas eu já não aguento mais, né? De argüição, né? Daí ele vira... Aí o Zeca de seu chama ele de tchutchuca, ele fica enlouquecido, sai atirando para tudo quanto é lado e daí não tem mais jeito. Querido Rogério Entablindo, daqui a pouco eu vou ler um pouco mais dos nossos comentários aqui, o público está muito bom, está chegando forte agora para a nossa live, para o nosso hangout, e eu quero dizer para todos vocês que estão assistindo aqui que a gente vai voltar a falar, acho que do tema mais palpitante, que é a população, os estudantes, os universitários tomando protagonismo desse momento. As fotos são impressionantes. Você vê a foto de hoje da reunião na UFRJ, é de arrepiar, quer dizer, muita gente no campus, nos campos do Brasil inteiro, são 67 universidades federais, salvo engano, quer dizer, é para fazer um barulho, as universidades agora elas estão tomando a forma de bastiões pela democracia, quer dizer, o governo errou realmente muito nesse anúncio, nesse bloqueio, na forma como foi feito, a forma vingativa, porque isso não é tão raro de acontecer, esse tipo de bloqueio, porque depois eles liberam de novo e tudo mais, mas foi feito de maneira muito turbulenta. Rogério Entablian, vamos fazer só algumas, algum comentário, dar um giro pelo noticiário e depois a gente volta para a questão dos estudantes que me parece a mais importante nesse momento. Temer foi preso. Fernando Brito, jornalista do Tijolaço, diz que o Temer é insignificante. Ninguém está ligando muito para isso. Vamos falar quantos segundos do Temer? 30? Fala do Temer. Ele merece no máximo três. Vamos falar um pouquinho do Temer, vai, tadinho. Vamos lá. Bom, o Temer, você sabe, eu não nutro nenhum tipo de simpatia pelo Temer e muito menos pela relação que ele teve com o governo da presidenta Dilma. Ele foi um daqueles que participou desse condomínio heterogêneo do golpe com o objetivo de atacar a soberania nacional e as conquistas que os governos nacionais e populares fizeram. Nesse momento, algo que me chamou muito a atenção foi que o Temer e o coronel Lima voltaram à prisão. Moreira Franco não voltou à prisão. O que sugere algum tipo de preocupação política, mesmo entendendo e respeitando a independência dos poderes, nós sabemos como isso funciona na prática, como é essa questão no que tange às influências e ingerências políticas, pressões políticas que os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Segunda Região eventualmente possam estar sujeitos. Existem laços, existem laços. Eu não vou nem falar em compadril, porque é uma questão muito polêmica que a gente teria que abrir um outro fronte. Mas existem laços. O que me chamou a atenção foi Temer e coronel Lima presos. Moreira Franco, não. As acusações que pesam sobre... E ninguém nem lembrou do Moreira Franco. A imprensa não lembrou. Não lembrou, mas eu acho que alguns deles devem ter entendido que o Moreira Franco tem aquela relação de parentesco. Ele é padrasto da esposa do Moreira Franco. Então, ele tem aquela relação de proximidade. Do Rodrigo Maia. Do Rodrigo Maia. Do Rodrigo Maia. Então, quer dizer, ele tem aquela relação de proximidade com o Rodrigo Maia, que hoje é o carro-chefe da ideia da reforma da Previdência. Eu fiquei muito surpreendido quando eu vi o Rodrigo Maia do lado do Luciano Rank. Você viu que foto deprimente? Eu vi. Eu nem sabia se era uma foto nova ou se era antiga, porque eu vi na rede social e, enfim, eu não pude prospectar melhor essa foto. Agora, o que me chamou a atenção, Rogério, queria que você falasse, é que o César Maia foi denunciado por um delator da OAS da Lava Jato. O pai do Rodrigo Maia. No dia seguinte, o Rodrigo Maia... Tirou da pauta a reestruturação do governo da MP870. Você acha que tem relação uma coisa com outra? Você sabe que a MP870 caduca dia 3 de junho. São poucos dias que nós temos para a resolução disso. Ou eles voltarão ao status anterior, inclusive de organização dos ministérios, dos 29 ministérios, do governo Temer. Ele já tem algum tipo de problema, porque o Centrão pressiona no sentido em que essa reforma seja mitigada, seja amenizada para que existam postos, para que eles ocupem nos ministérios e nos cargos que daí emanam, para que possam votar a favor da reforma da Previdência. Conde, um dado muito importante é o seguinte. O governo Bolsonaro incomoda as elites predatórias brasileiras, inclusive aquelas que preferem Maiano, e incomoda inclusive parte das classes médias eurocêntricas do eixo sul e sudeste que participaram desse condomínio do golpe. Eles partiram para uma tentativa desesperada de amealhar adeptos e simpatia dentro das classes médias baixas, raivosas e letradas. Por isso aquela matéria do lumpenproletariado, que está no Le Monde, que eu acho muito pertinente. Eu vou colocar depois o link dessa matéria no meu Facebook. E eles partiram para uma tentativa de convergência com as polícias estaduais, com os oficiais de baixa patente do Exército. Eu vejo com muita preocupação o cenário que se desenha. Muita preocupação. Olha só, eu vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. Chacau Siqueira. Esse tsunami, segundo os blogs pagos por Bolsonaro e o pedido de impeachment dele pelo seu próprio partido. Acho que não é fake, não. Ah, não, você está falando daquela outra mensagem que eu li tua, né? Chacau, Chacau. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ler outros comentários. Olha, Maria Silva dizendo assim. Gosto muito do Rogério, mas estou sem tempo para assistir tantas lives. A gente está fazendo muita live, né, Rogério? Pessoal, a gente faz, enfim. Eu faço duas lives por dia, mas aí tem os nossos hangouts também. Hangout é diferente. Hangout, a gente já traz uma interação diferente aqui para contemplar o nosso público e para trazer mais gente para a nossa sinergia aqui, pelo jornalismo independente, pela democracia. Cláudia Regina falando, Lula Livre e Isabel Rocha, precisamos encher as ruas de brados pelo Lula Livre e por nossos direitos e uma educação digna de qualidade. Não podemos engolir esses monstros malvados cortando nossos direitos. Bom, saudações para vocês, todos aqui que nos acompanham. E eu vou trazer mais uma questão para você aqui, Rogério Entablian, que é o seguinte. Tinha separado aqui, né? Saiu uma pesquisa do IPESP, hoje, a XP IPESP, que dá o Mourão com... A popularidade dele está mais alta que a do Bolsonaro. O Mourão está com 39% de aprovação. Deixa eu só ver aqui quanto que o Bolsonaro tem. E o Bolsonaro com 35%. Quer dizer, a popularidade do Bolsonaro está caindo bastante, de maneira consistente. E o Mourão apareceu na pesquisa. E aí você tem aí um sentimento de que estão armando já para realmente espirrar o Bolsonaro do horizonte, que ninguém mais aguenta ver a cara do Bolsonaro. Como é que você vê essa pesquisa e essa possibilidade aí no horizonte? Quem divulga a pesquisa, com onde é XP? XP IPESP. É um mercado financeiro. XP, para quem não se recorda, tem como garoto propaganda o Luciano Huck. Então, é um recado, na minha concepção, da elite predatória, aquela elite predatória que participou do condomínio do golpe, que prefere Miami às praias brasileiras, em relação à falta de capacidade e aptidão do Bolsonaro de atender as demandas dessa elite no que tange a sua agenda econômica, de maneira célere e competente. É um recado dessa elite para o Bolsonaro, no sentido de que ele é absolutamente prescindível. Eles podem desistir de bancar esse fenômeno Bolsonaro na medida em que ele não cumpre os desígnios dessa parte do condomínio do golpe. Por isso, eu digo que o flerte que o Bolsonaro faz com as classes médias baixas, essas que estão difundindo aí no WhatsApp, fake news a respeito das universidades públicas, com nudez, com cenas escatológicas, com cenas de prática de sexo explícito, que tiraram de sites pornográficos, essa coisa absurda que atinge a família brasileira, efetivamente, não no singular, mas no todo. Eu recebi vários amigos meus indagando se era fato que nas universidades públicas é amigos formados, amigos com uma formação relativamente respeitável, se era verdadeiro que nas universidades públicas havia prática de orgias, de sexo, drogas, em pleno momento de aulas. E aí fui esclarecendo. Na medida em que essas coisas surgiram na internet, foi ficando claro que se tratavam de montagens, festas, praias de nudismo, festa rave, colocaram tudo isso como sendo parte do cenário da universidade brasileira. Então, quando eu vejo XP divulgando que o Mourão tem mais credibilidade do que o Bolsonaro, me parece um recado desta elite predatória no seguinte sentido. Bolsonaro, você não é uma figura que esteja assegurada, você não é condição sine qua non. Nós podemos preterir, nós podemos prescindir da sua figura na medida em que você não cumpre os nossos designos, nossa agenda. Econômica e com competência, com aquele mínimo verniz que a classe média eurocêntrica das regiões sul e sudeste quer. Porque o que vem acontecendo, que quem banca esse discurso, inclusive de violência, em relação à universidade pública, em relação ao ataque aos negros, aos pobres das periferias, é hoje a classe média baixa raivosa, que como o professor Gessete Souza tem dito, dela veio o Bolsonaro. Perfeitamente, foi, Jaira Itablian. Bom, isso abre para outros comentários ainda dentro desse tema, que é o dispositivo do bolsonarismo promover a mentira, promover a tensão, promover o medo, promover o ódio, promover o preconceito através de notícias falsas pelo WhatsApp. Talvez o Luciano Hang, não sei se o Luciano Hang está... Agora o governo tem dinheiro para pagar isso, né? Agora não precisa mais do Luciano Hang. Acho que nas eleições precisou, né? Desse empresariado aí que financiou. E que, nós sabemos hoje, o TSE decretou sigilo por essa investigação das fake news, que a Rosa Weber, né? Vou até ler para vocês, né? Não, deixa eu ver onde é que está aqui a notícia. Bom, agora eu perdi aqui. Mas, basicamente, o Marcos Coimbra, que é o diretor do Vox Populi, denuncia isso hoje no 247. Para que ninguém saiba o que foi concretamente investigado sobre as fake news desovadas no WhatsApp, decorrente daquela matéria super bonita da Patrícia Campos Mello, aquela matéria importante, histórica, que cravou justamente essa fraude eleitoral da qual nós somos hoje, estamos hoje mergulhados nas suas consequências, né? Dizendo isso, agora eu queria que você comentasse na seguinte direção. Será que esse dispositivo de propagação de fake news ainda vai ser eficiente? Porque o bolsonarismo, nós vimos que ele deu uma derretida, uma boa derretida. As redes bolsonaristas também perderam aderência, perderam volume nesse período, porque agora o Bolsonaro não é mais candidato, ele é governo. Você acha que vai funcionar isso? Eu quero lembrar que, naquele momento do ele não, daquela última campanha, foi exatamente isso que essas trincheiras bolsonaristas fizeram, né? No dia seguinte da campanha, já tinha material volumoso de gente nua na rua, pegando uma imagem de carnaval para estigmatizar o ele não e impedir a força que, certamente, esse movimento teria em não permitir que o Bolsonaro chegasse à presidência da República. Você acha que esse dispositivo ainda vai surtir algum efeito? A minha percepção é que quem está, quem os artífices desse movimento, eles seriam representantes, hoje, nesse exato momento, de algo como 12, 15, talvez 18% da sociedade brasileira. Porém, o que me preocupa é o fato de que vigilantes, guardas metropolitanos, policiais militares, oficiais do exército de baixa patente estão dentre os que ainda permanecem nesse extrato mais, vamos chamar de núcleo duro do bolsonarismo. Isso me preocupa, na medida em que aí nós temos a possibilidade de que, num cenário de conflito institucional, possam tentar uma aventura que coloque a paz do Brasil e do povo brasileiro efetivamente em risco. o que me deixou mais cioso, mais preocupado em relação a essa questão foram os ataques consecutivos que o Olavo de Carvalho dirigiu aos oficiais de alta patente das Forças Armadas brasileiras e às instituições brasileiras de um modo geral, porque esse ataque orquestrado ao STF, aos ministros do STF, também tem a chancela dele. Isso corroborado pelos filhos do Bolsonaro, principalmente pelo Carlos e pelo Eduardo, que parecem a ponta de lança, desse grupo mais ostensivo, que tem um discurso mais agressivo, belicoso, belicista, isso me deixa muito preocupado. Eu acho que eles não são numericamente... Eu acredito que hoje ele não ganharia a eleição, mesmo com toda a máquina de fake news, mas eles estão, por outro lado, consolidando uma base, um núcleo duro, que tem armas, no sentido literal. Isso me preocupa em relação a possibilidade de que grupos de estrangeiros eventualmente tenham o cálculo e a possibilidade de que a sociedade brasileira, as instituições brasileiras rechassem essa aventura bolsonarista nos modos em que ela está se dando. E aí entra o elemento da minha preocupação com os fuzis que foram apreendidos, inclusive com o suspeito do assassinato da Marielle Franco, que foi um assunto que a grande imprensa esqueceu, com as milícias. O ataque do Witzel lá em Angra dos Reis, segundo uma reportagem interessante que o Luiz Nassif fez, ele sugeriu, inclusive, que pudesse ser um caminho para a entrada das milícias no território de Angra, o que ficou meio claro. Ontem houve um tiroteio lá entre dois grupos que tentam sedimentar o domínio numa região de Angra dos Reis, ali numa região que fica nas margens da rodovia Rio Santos, inclusive, que ficou interditada. Então, o fato de haver o apoio de milícias, o fato de que este núcleo do bolsonarismo esteja muito vinculado à estratégia da sociedade que possui armas é muito preocupante em função do discurso que o Olavo de Carvalho faz atacando as instituições do Estado brasileiro e seus maiores representantes. E, nesse ponto, Pône, eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos ter isso claro, isso vai acontecer, vai aparecer de alguma forma, mas que corroboraria uma narrativa de interferência estrangeira muito forte. eu acho que o bolsonarismo representa interesses internacionais que foram condominiados com interesses locais, com interesses de estratos do exército brasileiro, da elite brasileira, da classe média eurocêntrica, no momento em que depuseram a presidenta Dilma. Mas hoje existe um racha e o bolsonarismo, representante desses interesses estrangeiros, da petroquímica, da petrolífera, da indústria bélica, dos lobbies estadunidenses, ele está buscando uma base de apoio local e menos do que numericamente importante, parece estar muito vinculado a estratos da sociedade que possuem armas. Isso é muito preocupante na minha ordem. E a gente precisa lembrar também que esse decreto sobre armas privilegia, bom, ele prejudica toda a sociedade, evidentemente, se a gente pensar da questão humanística e ética, mas ele privilegia o topo da pirâmide, que tem dinheiro para comprar uma arma, que custa caro. O trabalhador não vai sair comprando arma agora porque está permitido. Quer dizer, isso é proibitivo para a grande maioria da população brasileira, se fosse usar esse raciocínio. Mas eu acho que essa análise do NACIF que você traz realmente é muito importante porque estaria em perspectiva a miscialidade, como é que poderia ser esse... Milícia, milicialidade, não. É, miliciamento do Brasil, né? Transformar o Brasil numa grande milícia. E aí entra essa questão do Olavo de Carvalho, milicialização talvez, mas a palavra é muito complicada, é melhor não usar essa palavra, né? Do Olavo de Carvalho, esses ataques aos militares, e aí você, acho que a sua tese é muito forte de dizer que é uma questão internacional. Eu me lembrei aqui das FARC na Colômbia. Quer dizer, nós poderíamos estar num processo ainda no ainda no nascedouro de uma organização paramilitar aqui dentro do Brasil, porque ele quer armar a população inteira. Você arma a população, tem lógica, né? Você arma e depois você organiza essa população armada e o que me chama atenção, e aí vou devolvo para você comentar, eu nunca vi o Exército, as Forças Armadas Brasileiras numa posição tão humilhante. Eles foram humilhar... O Olavo de Carvalho humilhou todos os generais do governo e fora do governo. Foi uma coisa, assim, sem precedente e o Bolsonaro autorizou o Olavo de Carvalho. Então, eu acho que a situação dentro ali, eu acho que até essa situação também está em frangalhos, a relação do Bolsonaro com a ala militar do governo. Fala para a gente como é que você lê essa notícia e essa informação. Você é muito assertivo, muito explícito e vou dizer exatamente o que eu penso a respeito disso. eu sinto que os aliados fundamentalmente presentes, os aliados mais importantes do Bolsonaro hoje são o Bolton, o Trump, o Netanyahu e não o Vilas Boas, o Santos Cruz, não são os generais brasileiros, são os interesses internacionais que corroboraram, que patrocinaram o golpe, que espionaram a Petrobras, que estraçalharam a indústria da construção civil no Brasil, que acabaram com a indústria petroquímica e com a Braskem, que atingiram a JBS na exportação de indústria de proteína animal, que destruíram a indústria naval, que destruíram a base de Alcântara, naquele acidente mal explicado com onde três dezenas de pessoas pereceram. Todo esse contexto de ataque à soberania nacional parece alinhado à figura do Eduardo, que diz que é o chanceler informal, desse chanceler obscurantista, Ernesto Araújo, do Carlos Bolsonaro, que faz ataques sucessivos. Primeiro a língua portuguesa, primeiro a língua portuguesa, como ele disse aí, a questão dos feupudos, que é absolutamente, tem coisas que são absolutamente, fazem mal para o ouvido. Que sensacional! Fazem mal para o ouvido da gente. É senso estético, você que é um linguista, você deve sentir muito isso, porque é anti-estético, é agressivo demais. E o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, por que não dizer, eu estava revendo a entrega da medalha Tiradentes em 2012 que ele fez para o Olavo de Carvalho para tentar entender um pouco desse processo e naquele vídeo que dura mais ou menos 53 minutos, a pessoa precisa estar bem disposta para poder assistir aquilo e não se sentir mal, enjoado, carregado, porque é uma coisa abjeta. Mas fica muito claro o ataque à soberania nacional, o script é o mesmo, eles tentaram vincular, você falou em Colômbia, eles tentaram vincular, principalmente as revistas semanais Veja, isto é, por muito tempo, o PT numa narrativa absolutamente decrépita, esclerosada, as Farc. Eles tentaram vincular o PT aos movimentos terroristas peruanos, ao Tupac Amaro, ao Sendero Luminoso. Eles tentaram o tempo todo criar uma narrativa de ataque aos direitos humanos, de Estado aparelhado, de ditadura, a mesma narrativa, o mesmo discurso que eles utilizam no mundo todo, como eles utilizaram na Guatemala contra o Jacobo Arends quando esse que estabeleceu uma reforma agrária, contra o Salvador Allende que morreu no Palácio de La Moneda, contra os presidentes Vargas e Goulart aqui no Brasil. A mesma narrativa, eles não têm nem o capricho de buscar um outro caminho, de tentar uma outra narrativa para que as pessoas de repente possam ficar seduzidas por algo que pareça novo. É uma narrativa que cola em função da repetição por parte da mídia massificada, mas é algo absolutamente abjeto. Na Colômbia, as autodefesas da Colômbia, que eram as forças paramilitares de direita, elas tinham uma atuação idêntica a estas milícias do Rio de Janeiro. Elas atacavam, nos bairros periféricos elas vendiam gás, controlavam o transporte, controlavam a distribuição de sinal de TV a cabo, de internet, a mesmíssima coisa e tinham suporte das instituições do Estado colombiano ou talvez o Estado dentro do Estado. Essa é uma discussão semântica, mas é importante dizer que agentes do Estado colombiano estavam presentes lá também. A eleição da Colômbia que levou Ivan Duque à presidência é muito parecida com a eleição que levou Bolsonaro à presidência no Brasil. Lá foi 54 a 46, aqui foi 55 a 45. Lá utilizaram o proselitismo da teologia da prosperidade. Lá utilizaram a mídia retributivista, sensacionalista e politivista. Lá utilizaram o discurso dos costumes. É o mesmo script e as forças paramilitares de direita na Colômbia estão muito longe de estarem desarmadas. Elas estão super armadas, mais armadas do que nunca. E o discurso do Ivan Duque é muito parecido com o do Bolsonaro. Porém, o que eu vejo de diferença é que a incompetência do Bolsonaro parece saltar aos olhos. E a elite, essa elite que prefere Miami, insisto em dizer, essa elite rentista, predatória, que não gosta do Brasil, do brasileiro, que não gosta de produzir, mas que gosta de extrair todas as riquezas do território nacional, ela é antipática, ela é pragmática. Então, ela é antipática a um discurso que eventualmente possa ficar muito exposto do seu ponto de vista da crítica, inclusive de instituições internacionais, da mídia. A grande mídia faz aquele jogo duplo, uma crítica, mas é uma crítica civilizada, não é uma crítica visceral, como faziam os governos nacionais e populares, que é uma crítica de estamento, de classe, contra o governo nacional e popular, como a Jovem Pan, o Estado de São Paulo, fazem aos governos trabalhistas, nacionais e populares, desde o primeiro governo Vargas. Então, eu vejo essa elite, hoje, eles estão para dar conta para o Bolsonaro, Conde, essa é a minha, essa é o meu entendimento. Eu acho que, traduzindo, como é bom te ouvir falando, viu, Rogério? Você realmente é uma potência, você tem o dom aí da articulação, né? Inclusive, tem muitas singularidades, assim, no seu etos, na sua dicção, eu, como analista do discurso da área da linguística, posso dizer isso para você, é muito interessante, realmente. gente, eu acho, traduzindo, assim, em poucas palavras, a elite tem vergonha do Bolsonaro, né? Ela tem vergonha, só que ela tem vergonha de dizer que tem vergonha, ainda, né? Ainda. Acho que ela jamais vai dizer isso, Jamais vai dizer, mas é a vergonha, é uma grande vergonha. Agora, acho que você colocou uma coisa muito importante nessa sua fala, que é o Bolsonaro e o bolsonarismo bate continência, não para os militares brasileiros, isso está posto semioticamente quando o Bolsonaro bate continência para a bandeira americana. Eles batem continência para os militares americanos. Eles estão se lixando para os militares brasileiros. E eu acho que os militares brasileiros se deram conta dessa situação meio esdrúxula, né? Eu vou ler alguns comentários aqui. Ele é na Porto, eu acho que ele está ameaçando o povo que vai para as ruas. Falando da tsunami, ele é na Porto. Vamos ver se ele vai ter força para isso. A gente vai voltar para esse tema agora para a gente fazer aí a reta final do nosso Hangout. Emile Miachon. Ganharam um enorme aumento salarial. Acharam que estavam protegidos. Foi mal. Canalhas. Quem ganharam? Os militares? Será que é isso? Lorival Barbosa. Feupudas. O Feupudas realmente foi épico, né? Quando me mandaram aquilo, né? Ah, os recursos Feupudos, não sei o que, eu falei, meu Deus, para tudo. Quer dizer, não bastasse o Kafta, né? Basta do Weintraub. A gente vai falar do Weintraub exatamente agora. Eu quero falar justamente dessa precariedade. O Weintraub. Você viu o vídeo dos chocolatinhos? Rogério. Então, impressionante. O cara vai lá para fazer uma conta. O cara é formado em economia pela USP. Eu postei, eu queria que a USP explicasse como é que alguém formado em economia pela instituição não é capaz de entender que 30% de 100 não é 3, é 30. Quer dizer, é o mais elementar. Crianças do ensino fundamental, um, sabem disso. E aí, e fica muito feio. Aí, alguns da esquerda podem dizer assim, ah, não, isso é tática. Ah, não, sinto muito. Não pode ser tática. Realmente, eles são ignorantes, eles são muito fracos. E aí, vamos voltar, quer dizer, a comunidade acadêmica se revoltou, né? Se revoltou por essa justa... Não por esse misto de ignorância, de truculência e de prepotência do Abram Weintraub. As imagens do Haddad ontem no Espírito Santo, na caravana Lula Livre, e dizendo assim, eles não sabem com quem eles mexeram. São imagens que evocam o período eleitoral. Quer dizer, mas agora investido de uma mobilização, mais uma vez, de uma ala popular, segmentos populares brasileiros, que estão, acho que, desta vez, muito bem consolidada, está muito bem consolidada a ideia de não deixar o retrocesso avançar. Dito isso, vamos voltar para a ideia das paralisações que estão apontando no horizonte essa tsunami nomeada pelo Bolsonaro. Quais são as características que você acha que ainda podem estar presentes nessas mobilizações que estão chegando? Só para fazer uma falinha sobre o Weintraub, ele mostrou que ele não tem capacidade, inclusive, de sintetizar o seu pensamento elementar em relação à questão de ordem de grandeza. Porque quando ele falou em cortes, de 500 milhões para 500 mil, parece que para ele era uma coisa banal, ele não conseguia atinar a respeito. E ele ainda fez o pavor de não confundir 30% com 3%. Ele sugeriu que fosse 3,5%, porque ele falou que eram 3 chocolatinhos e meio. E a figura do Bolsonaro ali do lado atônito é uma figura meio patética, porque é uma figura que demonstra, por seu olhar, por sua linguagem corporal, mais uma vez insistindo na interpretação, que ele não estava entendendo absolutamente nada do que estava sendo tratado, que ele estava em outra estação, em outro planeta, em outro contexto. Então, isso é muito grave, é muito grave. O Weintraub representa essa elite predatória, vários setores dessa elite predatória, inclusive com uma parte de uma ascendência monarquista, dinástica. Parece que ele também é bragança. Não tem um preconceito a nenhuma origem, nenhuma questão, nenhum quesito nesse sentido. Mas parece que ele carrega todo aquele ideário exclusivista dos escolhidos e preteridos de antemão, com base em vários tipos de abordagem, inclusive de profecias bíblicas distorcidas, que não corroboram os valores de nenhuma das grandes religiões monoteístas, nem do islamismo, nem do judaísmo, nem do cristianismo. Mas fazem uma leitura, muitas vezes, distorcida desses valores do Torá, da Bíblia, do Alcorão, que presume que existam castas, ou pessoas, ou grupos religiosos ou étnicos escolhidos e preteridos de antemão. O que eu acho que, para o momento que a gente vive na nossa civilização, é absolutamente inconcebível. Mas indo à questão do tsunami, outra coisa que me preocupa. Me preocupa que, eventualmente, eles utilizem esse pretexto de maximizar a questão, sob o ponto de vista de um eventual ataque que estariam recebendo a sua posição e devolver com violência. Isso também não pode intimidar as pessoas. As pessoas têm que sair de cabeça erguida para a rua para protestar dentro de um espírito de revolta pacífica, de uma revolução e de uma rebeldia ética necessária, que é necessária nesse momento. Nós precisamos ir para a rua, nos solidarizarmos com os pais, com os alunos, com o pedagogo, com o coordenador, com o professor, com o diretor. Nós precisamos estar lá do lado, cerrando fileiras com essa gente e que ele imagine esse tsunami menor do que efetivamente ele vai ser. Mas nós temos que tomar muito cuidado com provocações, com infiltrações, com situações de false flag, de bandeiras falsas, que, inclusive, esses grupos estrangeiros que levaram o Bolsonaro à presença da República, eles são useiros e bezeiros nessa prática e no mundo inteiro. Então, é importante que todos saiam irmanados, que todos saiam com espírito pacífico, que, se forem objetos de provocação, não respondam a essas provocações com violência, se acontecerem atos de violência contra manifestações pacíficas, que sejam denunciados nos ambientes e nos áreas institucionais. Eu sei que muita gente vai dizer que não resolve mais, o judiciário está do lado deles, está ideologizado, mas nós estamos do lado do legado do marco civilizatório. Nós vamos vencer, desde que nós não caiamos em provocações para responder na moeda e no jogo que eles nos propõem. É aquele tipo de colega que só quer jogar o jogo que gosta. Se você não jogar o jogo que ele gosta, ele se recusa. O jogo democrático, ele não quer. Ele não quer o jogo da atenção política necessária. podem fazer provocações, podem lançar agressões, podem lançar tumultos, infiltrações, mas tudo isso tem que ser denunciado de uma forma muito altiva, muito clara, sem que nós entramos em provocações. Eu digo todo dia nas minhas lives. O âmbito e o ambiente, porque tem muita gente que às vezes comenta tem que ir para o pau, tem que ir para a porrada. Não. Ir para o pau, ir para a porrada, na minha interpretação, é comunicar de forma efetiva, de forma a criar empatia, de forma a criar um ambiente de acolhimento e generosidade que reforte a Constituição Federal de 88, o altruísmo, a sociedade unida, a sociedade que diz assim, se houver alguma punição para alguma atitude discrepante do que está ali estabelecido no ordenamento jurídico, que se dê no âmbito institucional. Nós não somos iguais a eles. Nós não queremos atirar de um helicóptero a esmo nas pessoas cometendo crime de guerra, crime de lesa humanidade. Em algum momento, essas pessoas vão te pagar por seus crimes nos ambientes institucionais. Rogério Anitabliã, audiência fantástica aqui no Canal do Conde. Muito feliz de conversar com você. Eu quero trazer o seguinte. Eu acho que os estudantes, esse ataque às universidades e às instituições educacionais federais eu acho que ele disparou um processo agora que favorece essa reação que vinha sendo paralisada a cada momento, a cada... A sociedade brasileira ia se organizando, ia se organizando para tomar rua e tudo mais, e de repente tinha um acontecimento ali que paralisava todo mundo. Uma notícia, enfim, ameaças, etc., boicotes da imprensa e congêneres. Mas eu acho que agora, quer dizer, a gente precisava, a sociedade brasileira precisava de uma espécie de ícone. Na falta do Lula, que eu também quero falar ainda hoje sobre isso com você, mas na falta dessa presença tão marcante durante tanto tempo na vida de todo brasileiro, a presença do Lula, o discurso do Lula, a dicção do Lula, faltava algum elemento ainda para que se a mobilização acontecesse. E eu acho que esse elemento é o estudante. Eu acho que o estudante tem a mesma dimensão do Lula nessas circunstâncias discursivas. Os estudantes. Existe um respeito da sociedade brasileira pelos estudantes. E eles querem estigmatizar os estudantes, dizer que são maconheiros, que ficam pelados, que ficam lá, aquela coisa toda. Mas eu acho que eles não conseguem ganhar essa disputa. Acho que essa disputa é demais para eles, até com toda a indústria de mentiras que eles têm. E aí eu quero devolver para você, para você falar, quer dizer, o que representa o estudante? Você já foi estudante, eu já fui estudante. Nós somos eternos estudantes, porque quem é estudante não deixa de ser também. E assim, só para complementar, para dar um tempero a mais, acho também que as ruas perderam um pouco a sua significação depois daquelas manifestações, dos manifestostos, o Rogério Skylab não pode nem me ouvir falar manifestostos, não fala essa palavra, que palavra horrível. Mas são os caras, de camisa amarela e tudo mais, porque eles meio que contaminaram as ruas com um sentido deturpado, micareta, em vez de fazer manifestação, é micareta. É uma coisa assim, meio irreverente, sem ser ao mesmo tempo, cheia de ódio, de inveja, de frustração. Quer dizer, a rua não é isso. Será que os estudantes, nós vamos significar essas ruas, mais uma vez, querido Rogério Tableto? As manifestações de 2013, e as que se sucederam, as que levaram à derrocada do regime democrático no Brasil, elas, para mim, têm um sentido, têm uma lembrança, me parece uma imagem do Debré, me parece uma imagem do período colonial, babás, cães de raça, cães caríssimos, nas manifestações, as pessoas, todas vestidas com roupas de grife, ou a maioria delas vestidas com roupas de grife, têm algumas cenas que são absolutamente chocantes, inusitadas, para o princípio teórico, o princípio inclusivista que se proporiam, como é aquela cena de um dirigente do Flamengo que está com uma babá, ficou muito marcado no cenário ali. É como se ela estivesse sendo impelida a participar de alguma coisa ou convencida a partir de uma cultura do dominador introjetada. A figura da retomada dessas manifestações como sendo algo que faça parte de um processo positivo de evolução, ela toma corpo a partir deste gatilho. O gatilho é o ataque à educação, o ataque ao conhecimento, o ataque à ciência, à pesquisa, à tecnologia, é o ataque, inclusive, às instituições que dependem destas universidades federais, hospitais, campos experimentais de pesquisa em tecnologia que desenvolvem produtos em muitas áreas... Museus. Oi? Museus. Também? Também museus. Eu me lembro de um comentário, só fazer um parêntese, quer dizer, o Museu Nacional pegou fogo por descaso do governo Temer, claramente. Você tem ali, porque eu repasse para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e tudo mais. E você tem muitos museus nas universidades brasileiras também que podem se pegar fogo. Agora, a culpa vai ser de quem? Desculpa. Passando para você. Pois é, pois é. E cortes de bolsas, algo que é muito chocante. E isso pode, eu acredito sim que isso é um gatilho. Esse gatilho, ele tem todo um viés que permite que essas manifestações sejam retomadas como algo no caminho da evolução da sociedade, que não seja algo de viés, de retrocesso, como foram essas manifestações, esses convescotes da classe média eurocêntrica no eixo sul e sudeste, porque isso fez com que o Brasil regredisse, não anos, mas séculos, na estrutura do seu Estado Democrático de Direito conseguido a tão duras penas. Agora, no momento em que nós temos um ataque aos estudantes, aos professores, aos produtores de ciência, de conhecimento, de tecnologia, que são aqueles que podem indicar que o Brasil tem a perspectiva de futuro com um aspecto de independência em relação aos países que atacam hoje nossa soberania. Os países que atacam hoje nossa soberania, não vamos esquecer, são os mesmos que atacaram do Sahel ao Sahara, no Maghreb, no Golfo Pérsico, e atacaram a Líbia. A Universidade de Sirte, na Líbia, era a universidade mais moderna da África. A Universidade de Bagdá era a universidade mais moderna do Oriente Médio e do mundo árabe. Foram absolutamente destruídas. A Universidade de Damasco foi destruída. Então, o ataque, que nesses países foi um ataque militar, foi também um ataque à educação. Aqui, não foi um ataque militar, ele foi um ataque que foi uma espécie de erosão do tecido social brasileiro, a partir da exploração de mágoas, traumas, recalques, frustrações, que levou parte da sociedade a uma postura autodestrutiva, de descrença, quase suicida, em relação à sua perspectiva. É algo como se o conde pode e eu não posso, eu prefiro que eu e o conde sejamos destruídos a assistir à ascensão dele. Foi esse tipo de sentimento que foi explorado no Brasil. Isso fez com que eles prescindissem dos Apaches, dos F-16, dos Tomahawks. Mas eles destruíram a universidade na África do Magreb com aquela conversa fajuta de Primavera Árabe. Aliás, uma coisa que me deixa estar recido é a seguinte, como que a Primavera Árabe atingiu todos os Estados Árabes, exceto os países do Conselho de Cooperação do Golfo, que são aliados e alinhados com os interesses dos Estados Unidos e de Israel e que são ditaduras muito mais atrozes em relação às suas populações, aos direitos humanos, aos direitos da mulher, à questão da teocracia, porque os Estados que foram atacados eram laicos, dia de regra, eram seculares, os Estados que atacam os direitos humanos são ultra corruptos, como a Casa dos Alvos de Saúde na Arábia Saudita, não foi atingida por essa onda democrática, por essa coisa bonita que eles venderam aí na CNN, que eles venderam na BBC, que eles venderam na televisão francesa, na televisão italiana. Me choca esse fato, eu sei que não é um tema que nós estejamos tratando aqui, não quero desviar muito disso, mas é importante que as pessoas pesquisem, reflitam, para que elas possam dizer para os outros, olha, o que está acontecendo no Brasil, aconteceu na Líbia, eles estendiam o tapete vermelho, Sarkozy, Tony Blair, Silvio Berlusconi, Obama, para o Muammar Gaddafi, o Muammar Gaddafi acabou linchado no meio da rua lá, dizem que por serviços secretos estrangeiros, quando não representava mais ameaça nenhuma, ele estava escondido lá, em Sirta, onde ele nasceu, e foi bombardeado por aviões da OTAN, esse mesmo consórcio participou do ataque à soberania brasileira, do ataque à Petrobras, do ataque ao Pressal, do ataque que buscou o controle do Nióbio, da base de Alcântara, da Amazônia, que busca destruir a universidade brasileira, então, nesse momento de rebeldia saudável dos jovens, é importante que esse sentimento venha à tona, que ele possa emergir de maneira que as pessoas entendam, todos nós brasileiros, independente de sermos simpatizantes de PT, de partido novo, de partido velho, não importa, estamos todos no mesmo barco, estamos sendo atingidos na possibilidade de que sonhemos em relação ao futuro melhor, em relação à fruição das nossas riquezas, em relação à expectativa e esperança dos nossos filhos, netos e sucessores, com emprego, com salário, com progresso, com uma sociedade fraterna, para quê, para atender o interesse de meia dúzia de lobistas estadunidenses que são tão covardes, que nem se apresentam como interessados, que utilizam a ignorância de pessoas recalcadas e desesperadas para representar seus interesses, e nesse ponto é igual, porque os fundamentalistas islâmicos que eles usam, mercenários, kirguises, tarajites, oriundos de regiões remotas da China, do Paquistão, do Afeganistão, aqui são os nossos fundamentalistas religiosos, religiosos, subempregados, que não têm perspectiva, que não conhecem a possibilidade de tentar uma vaga na universidade pública, porque sequer conseguem interpretar um texto que pergunte a respeito da cor do chapeuzinho vermelho. Fantástico, Rogério Nittablian, vocês estão vendo, meu convidado, Rogério Nittablian, aqui do canal do Conde, olha a densidade, você falou muitas coisas, depois eu vou querer rever essa sua fala, porque acho que é muito importante que você fala das universidades da África, e dessa devastação, e dessa fraude que foi a Primavera Árabe, cinematográfica, quer dizer, a serviço, evidentemente, de um sistema muito mais perigoso e muito mais insoberano daqueles que vigiam naqueles países, evidentemente, eles sofriam, tinham governos autoritários, a gente sabe de tudo isso, mas esses processos, essas manifestações que ganharam as ruas através de hashtags, eu acho que nós precisamos, tem de ter um estudo à parte para isso, quer dizer, a manifestação popular de rua, tomou uma dimensão diferente depois das redes sociais, elas tomaram uma outra coloração, uma outra coloração ideológica, dizendo assim, de classe, e eu acho que isso confundiu um pouco a cabeça de todos nós, é por isso que eu, é uma coisa meio intuitiva, você observa o trabalhador brasileiro não indo para a rua durante tanto tempo, e talvez agora, com os estudantes, eles voltem para a rua, junto com os estudantes, trabalhadores e estudantes, porque talvez tenha chegado o momento de você desintoxicar a rua dessa influência massiva de hashtag, não criticando a hashtag, mas simplesmente o processo, porque é de muito mais fácil o controle do sistema financeiro, com quem que eu conversei, que entende muito de internet, ah não, é o pessoal do meu papo com o linguista, Leonardo Couto e Pablo Arantes, justamente porque o sistema, a internet, aquela coisa romântica, que até eu sou muito, sou muito, defendo muito essa ideia de que a internet permite uma democracia das ideias, só que ainda o sistema financeiro comanda esse processo, quem tem dinheiro tem mais investimento para produzir robô, para produzir discurso, para produzir, até a pílulas semânticas que eles vão despejando, a Folha de São Paulo fez uma matéria interessante, não é de todo boa, mas ela é muito interessante sobre o GPS ideológico. Querido Rogério Itablian, uma última questão para trazer para você, e aí eu tenho de falar do nosso querido Lula, porque eu estou sentindo nessa última semana, e você sabe que eu faço a cobertura muito intensa do noticiário, que até do noticiário progressista, a pauta Lula livre, ela deu uma caída, não assim, não é que ela arrefeceu, ela parece que, sabe quando você tem aquela coisa de tsunami, a onda, você fica uma calmaria e depois vem a tempestade, parece que está uma calmaria, e aí eu fico pensando se tem alguma coisa acontecendo no bastidor, eu não quero fazer um campeonato de especulação, mas aparentemente, a demanda, daqui a pouco o Lula vai estar entre nós, nessa luta, e eu acho que isso também deve deixar o Bolsonaro com as calças borradas, como é que você vê essa possibilidade nos próximos momentos da nossa luta pela democracia? Tem dois fatos que estão acontecendo de forma concorrente, um deles, que é o acordo do Superior Tribunal de Justiça, que reformou a sentença no que tange ao período de cumprimento da pena do ex-presidente Lula, num julgamento burocrático, num julgamento medíocre, mas reformou a sentença no que tange à pena que ele for imputada, e esse acordo foi publicado e, a partir desse acordo, com o período que ele já cumpriu em cárcere, para estabelecimento de um regime inicial, mesmo sem o estabelecimento do trânsito em julgado, ele pode continuar recorrendo, permite que os advogados dele solicitem uma progressão para o regime semiaberto. Esse é um dado objetivo. Eles não precisam de uma análise subjetiva para a consecução desse fato. Então, esse é um direito objetivo que ele tem. Vai ser muito difícil encontrar a maneira de negar essa progressão de regime. O outro fato que ocorre de forma concorrente é um julgamento que ocorre na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que tem a ministra Carmen, que já colocou, já se posicionou, e o ministro Paquim, que já se posicionaram contra esta demanda da defesa do Lula, porque é uma demanda que, além da defesa do Lula, interessa a outros também que foram condenados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é o fato de que a prisão em segunda instância precisa de fundamentação, como toda e qualquer decisão judicial, para que seja colocada em prática. Os três ministros que ainda não votaram, que era uma votação virtual, e que o Lewandowski solicitou que fosse transformado num julgamento presencial. São o ministro Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Celso de Mello. Há um entendimento que existe uma tendência favorável à obtenção desse recurso que mostraria que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região negligenciou a fundamentação dessas sentenças, o que não permitiria que essas sentenças fossem executadas sem fundamentação a partir da... de forma antecipada a partir da segunda instância. Esses dois dados, a possibilidade de progressão de regime e a anulação do cumprimento antecipado em função de falta de fundamentação aí por parte do Supremo Tribunal Federal na sua segunda turma estão para estourar. Então, como você falou, não vamos fazer um campeonato de especulações a respeito do que pode acontecer, porque isso, inclusive, também pode ser dentro daquilo que você falou há pouco, dessa questão de análise não só semântica como de inteligência que se faz a partir do ideário desses que querem destruir o Brasil. E eles fizeram isso muitas vezes se antecipando, antevendo posições a partir de análises de metadados e discussões a respeito do comportamento, biopsicossocial, psicologia cognitiva. Então, eu acho que eles estão bastante incomodados com essa possibilidade do ex-presidente Lula nos próximos dias, talvez na próxima semana, sair do seu cárcere, do seu sequestro político em Curitiba e vir às ruas. Já ouvi pessoas cogitarem, inclusive, que isso que está sendo evocado como tsunami, também levaria em conta o fato do ex-presidente Lula nos próximos dias de forma inexorável, não é uma vontade política do seu Bolsonaro ou de ministros ou desembargadores que têm um entendimento ideológico que suplante o aspecto da interpretação da literalidade da lei. A lei tem que ser interpretada entre esses líderes. Em determinadas condições no processo penal, a perseguição é da verdade real, não é de uma verdade baseada em dados amealhados ou corroborados por documentos, é verdade real, o processo penal é verdade real. Então, aí não está cabendo mais chance e possibilidade para que eles manobrem para manter o Lula preso. Quer dizer, se eles quiserem manter o Lula preso, eles vão ter que explicitar para a sociedade brasileira que o Lula, como já está muito claro, é um preso político, ele está lá porque ele é uma pessoa aqui nas ruas, no contato com o povo, aquele jeitão dele de dar a mão, de abraçar as pessoas, parece que ele te conhece há 50 anos, desde os primeiros contatos, aquilo lá para os interesses estrangeiros é como se fosse a bala de prata. É uma facada, não é uma bala de prata, é a facada, mas não é feita, não é feita. Claro, é a real, é aquela que realmente vai fundo nas vísceras dos golpes. Fantástico, você quer complementar? Só para complementar, há a possibilidade que essa sugestão de um tsunami possa corroborar de forma superposta o dado da manifestação dos estudantes que já está avalizada pelos petroleiros, pelos pais, por muita gente boa que eu assisto nas redes sociais que leva a mensagem com muita competência e eu sinto que essa manifestação do dia 15 vai ser gigante, mas pode ser que ele também esteja muito preocupado com o Lula da Silva de novo na rua, nos braços do povo e aí vai ficar pequeno para esses fascistas. Fantástico, esse é o Rogério Netablian, satisfação conversar com você. Enfim, só para finalizar aqui a nossa live, a tsunami pode ser o Lula da Silva, talvez seja ele que está desencadeando, porque ele tem, o Lula tem um pacto com a história, que é particular dele, com a história, transcendental, ele tem uma coisa que é muito poderosa. Querido Rogério Netablian, muito obrigado pela sua presença aqui no canal do Conde, o pessoal adorou a sua fala, adorou suas intervenções aqui, depois você pode ter acesso aos comentários, é só acessar o vídeo, esse vídeo vai passar na TV 247 provavelmente nesse fim de semana e eu quero agradecer muito mais esse papo com você e vamos trabalhar, tem live hoje, nove horas? Não, hoje eu não vou fazer a live. Ah, tem que descansar também, né? Tem que descansar um pouco, eu vou inclusive colocar o link desse nosso papo para que as pessoas possam assistir. Isso, compartilha lá. Vou compartilhar no Face para que as pessoas possam assistir e eu queria dizer o seguinte, Conde, um pequeno detalhe aqui, eu não tenho procuração para fazer propaganda desse ato e nem desse dado que eu vou colocar aqui para você, mas em função até da solicitação de pessoas muito queridas e certamente até por vontade do próprio ex-presidente Lula, amanhã o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do ABC faz 60 anos. Vai haver comemoração. Então, aqui as nossas homenagens, o nosso respeito à história do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do ABC na figura de todos aqueles que contribuíram para esse processo, inclusive da família Lula da Silva. Evidentemente, 60 anos de sindicatos do ABC e 50 de Lula, porque o Lula esteve lá desde 70 e pouquinhos. Querido, um grande abraço desde 69, acho, grande abraço para você, grande beijo e vamos à luta. Obrigado pela presença de todos vocês. Hoje foi, assim, um dos hangouts mais... que mais bombaram aqui no meu canal. Um abraço para você e até a próxima, queridos. Um beijo, um abraço a todos, obrigado por acompanhar. Valeu. Um abraço a todos.